Começa nove horas da manhã, o outro dia termina às três horas da tarde. A gente volta a nossa bebida cívica tradicional, chamada com a nossa língua feiuru, o português é o cachiri, feito de madioca, feito de abacaxi, feito de burmões, feito de cano. Nós tomando com isso, tocando com esse instrumento, e cantando e tocando com vários instrumentos, a gente aguentando chega o final da festa, e mesmo tempo entra a nossa presa sagrada, chamada Ayahuasca, como Ipadu, Serra de Abelha e Rappé. Nós praticando com tudo isso, aguentando, quando chega num horário, os pagés convocam para encerrar a nossa cerimônia grande, assim que acontece dentro da festa. Isso tudo já veio desde o começo da nossa origem, Tuiuca. E também isso tudo é tudo praticado aqui dentro da nossa aldeia Tuiuca, com os nossos dois pagés da aldeia. Assim que a gente vive dentro da nossa aldeia Tuiuca, com a nossa cultura indígena Tuiuca. Anho! 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 Pois também faz o seguinte, senhores cavaleiros visitantes, vamos dançar com dama da casa, as dama visitantes, elas vão dançar dentro da casa. Todo mundo nos vamos dançar, nos vamos encerrar com o nosso ritual. Depois da dança, não vamos ficar um grupo de índia aqui, para vocês tirarem fotos junto com a gente. E também aqui fora, até a janada, se você comprar de alquim, não ficará lá fora, para você mandar ajudar a cada comunidade, para a comunidade indígena Tuiuca. No canal, está ali fora da cozinha dos índios, você vai ver o que nos come diariamente, tem peixe assado, tem assado, bala passado, tem parinho. Se você tiver, você vai ver lá fora, de provar assim, para alguém ficar com a compra. Está ali, aqui na frente, vai ficar uma sentida, perto da sentida, vai ficar com despreguiça, se você tirar do mal do encarregando, tirando fotos junto com ela, você colabora com o valorzinho dentro da nossa cesta, aí você fica à vontade, tirando fotos junto com ela, tá bom? Pode esperar, nós que vamos puxar o senhor e o senhor. Pode ficar com medo, não, nem eu vou comer o nosso gelo, eu vou comer o nosso gelo, eu vou comer o nosso gelo, eu vou comer o nosso gelo. Aiua! Aiua!